Os policiais da Rotam encontraram os quatro homens depois de uma abordagem no Anel Viário, em Goiânia. Um dos indivíduos que estava dentro do veículo, ele foi localizado com um documento falso. Então, de postes flagrantes e de uso de documento falso, a equipe realizou diligência. Nessa primeira diligência foram localizadas duas pistolas, Glock, calibre 9mm, e um foragido da justiça. Nesse vídeo, os homens aparecem mascarados, ostentando armas de fogo. Tá achando que é só vocês que tem, né? Também tem. Poupa explodir é todo mundo. Vitor Gabriel Ferreira, Álvaro Borges Pereira, Fabiano Martins Hernani e o Arley Fernandes de Oliveira fazem parte de uma quadrilha especializada em rouba bancos. Tudo indica aí que são responsáveis por rouba banco, rouba instituições financeiras e até rouba carga. Agora, eles usavam aquele armamento pra quê? Pra assustar? Chegavam a tirar as máscaras também? Não, o armamento era utilizado pra prática de crime mesmo, né? Ali nós temos um fuzil calibre 556, né? Coach norte-americano. Tem uma metralhadora também, Thompson .45, então armamento de grosso calibre, utilizado pra prática criminosa. E pra cometer esses crimes, a quadrilha tinha equipamentos de primeira, viu? Aqui a gente consegue contar quatro coletes balísticos. Eles usavam também essas máscaras, ó, pra assustar as pessoas e também, claro, pra não serem reconhecidos. Tem muita munição, arma. Aqui, olha só, tem um fuzil, metralhadora e até droga. Aqui tem cocaína e maconha e tudo que é necessário pra poder vender isso aqui. Todos já tem passagem pela polícia. Possuem uma vasta ficha de antecedentes criminais, antecedentes criminais por crimes violentos, né? Então roubo, tem associação criminosa, diversos crimes aí praticados com violência.